Quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quem é Jesus? Você já ouviu falar sobre Jesus de Nazaré? No meio de tantos Jesus, eu quero apresentar para você um Jesus. Um dia Jesus estava com seus discípulos e ele perguntou para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? O que vocês têm escutado sobre mim aí? E um dos discípulos disse que ele era João Batista, outro disse que ele era Elias, outro disse que ele era Jeremias e outro disse, movido pelo Espírito, segundo o próprio Jesus, e o nome desse discípulo era Pedro, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus Cristo disse, olha Pedro, não foi carne e nem sangue que revelou você, mas foi o Espírito que te revelaste isso, que te mostraste que eu sou o Cristo. Essa história mostra para a gente a seguinte questão, que existem muitas pessoas que acreditam em Jesus como o João Batista, um Jesus distante, um Jesus lá no deserto, um Jesus que tem um jeito certo de comer, um jeito certo de falar, um jeito certo de se vestir, ou seja, um Jesus longe das pessoas, um Jesus acerto, um Jesus santo demais, aquele Jesus longe do povo. E o outro Jesus é o Jesus parecido com Elias, o Jesus que só sabe denunciar, o Jesus profeta, o Jesus que você entra numa igreja, por exemplo, que diz, eu tenho algo contra você, eu estou aqui para apontar o seu pecado. Mas existe Jesus Cristo, que é o Jesus do amor, o Jesus da paz, o Jesus que a gente consegue compreender somente com um simples gesto de fé, de conectar o nosso espírito com o Espírito de Deus. E a partir daí nós aprendemos, e conhecemos, e confiamos na pessoa do Jesus Cristo, que deu a vida por nós, e que nos chama de amigo. Quantos tipos de Jesus você acredita? Existem muitas maneiras de se enxergar Jesus, mas existe o Jesus de Nazaré, e eu te convido a acreditar nesse Jesus de Nazaré.